é bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse domingo 14 de maio agora na Espanha meio-dia e 36 no Brasil 7 36 da manhã eu tô no gráfico de quatro horas ancorado pela banda de ver o app semanal aqui nesse meu setup da banda de ver o app semanal eu coloquei a virada da banda para madrugada de sábado para domingo porque o setup estava mais fidedigno por assim dizer então a gente agora nesse momento tá transitando um pouco acima da ver o app semanal que se formou na virada de sábado para domingo a linha d'água tá agora baixou para 27 700 a linha d'água anterior segue em 28 890 mas é para lá que a gente vai porque ela tá se confundindo aqui com a linha superior da canaleta virtual de baixa na extensão então a próxima parada pela banda de ver o app semanal seria a linha d'água recuada que baixou para 27 500 e o fim daquela nossa onda 4 no diário segue confirmada a gente segue engolfando esse que é do vendedor de ontem pelo pelo pavio longo e o corpo real longo do fundo do fundo desenhado em 12 de maio em 12 de maio a gente desenhou um fundo que bateu no meio 25 mil 811 e o corpo real desse que é do vendedor tá fortemente engolfado ainda pelo corpo real vendedor de 12 de maio isso é um sinal um ponto de inflexão para perda desse ímpeto vendedor e talvez o início da nossa onda 5 nos 6 horas a gente está desenhando um corpo real comprador e ela ia apetecer aqui no 6 horas ancorada pela banda de ver o app mensal tá caminhando forte em direção a própria ver o app mensal que tá lá em 28.152 no intraday apetecer tá um reloginho basicamente a gente estressa lower volta para ver o app estressa a última up volta para ver o app pelo meu indicador aqui o dia 9 future a gente vai transitar um pouco até a próxima up novamente depois trabalhar aqui dentro dentro da banda em algum momento isso aqui vai acabar promovendo uma explosão em direção a ao nosso target que é a própria ver o app mensal que tá lá em 28.122 a gente tá na verdade desenhando uma grande figura triangular aqui no intraday agora eu vou tô no cinco minutos né a gente segue desenhando uma sequência de fundos ascendentes os topos também estão descendentes parece que a gente tá se aproximando do bico de uma grande figura triangular aqui nos cinco minutos que provavelmente vai redundar numa explosão ascendente ontem os sinais na sala de sinais fecharam no game no coptrade boa parte dos sinais fecharam teve um ou dois stop loss mas eles são compensados pelo lucro é das operações daqui a daqui a pouco eu vou ofertar sinais tanto na sala quanto no coptrade e na seara fática credores da quadriga cx devem receber 13 por cento das suas reivindicações a quadriga cx é aquela e change a sefai canadense que faliu o dono supostamente teria ido para Índia e morre e teria morrido com as as private keys mais uma investigação acabou revelando que havia recursos no sistema bancário canadense também em algumas em alguns publicado esses cuja cujas as private keys estavam com os funcionários os diretores Enfim houve alguma arrecadação de recursos e agora eles estão disto eles os reguladores estão distribuindo parte do patrimônio do da massa arrecadada por assim dizer e a postura cripto oficial da China permanece inalterada mais um movimento bancário em relação a Hong Kong é surpreendente um movimento bancário estatal chinês surpreende é a indústria cripto em Hong Kong alguns bancos bancos estatais chineses estão um cripto friendly por assim dizer e estão abrindo cada vez mais conta contas bancárias para indústria cripto no que parece ser um contraponto a postura norte americana em relação à indústria criptográfica parece que a essa repressão a criptografia nos Estados Unidos está está ganhando um contraponto chinês que surpreendentemente está se tornando é cripto friendly pelo menos em relação aos bancos estatais que operam com a indústria cripto de Hong Kong vamos ver se isso é mais um capítulo da guerra geopolítica entre China e Estados Unidos ou é só alguma mudança de postura do Partido Comunista Chinês e do regime de Pequim em relação a criptografia e a TRX supera a ETH e a Bainess Smart Chain na quantidade de public address ativos de diários mas perde em outras métricas como TVL bloqueado enfim a TRX a rede Tron é fundada pelo Justin Sun já já iniciou as suas operações cheias de polêmicas é o Justin Sun foi acusado de ter feito um copia e cola da ETH ter criado uma ETH proof of stake com que na época tinha poucos validadores muito centralizada hoje tem mais de 100 validadores já é relativamente descentralizada mas enfim a boa parte dos tokens USDT dos dólares tetras transitam diariamente ontem via rede Tron através de um token TRC20 isso dá muita é isso cria um espectro de usuários muito grande mas o fato é que plataformas de faz que aumentam o TVL bloqueado ainda não estão migrando em massa para rede Tron mas ela segue escalando e se vai se desenvolvendo na seara geopolítica e finanças internacionais a um risco significativo do tesouro norte-americano ficar sem fundos em breve até o até antes de 1º de junho e o escritório de orçamento do congresso norte-americano previu que os déficits anuais do governo dos Estados Unidos vão praticamente dobrar até o início da próxima década então alguma coisa vai ser feita porque ou ou eles encaram esse problema de frente porque o o o o o limite de endividamento hoje em 31.4 trilhões já é quase é mais que é quase o dobro da da do PIB norte-americano então os americanos para pagar essa dívida teriam que trabalhar por por quase dois anos sem comer sem fazer nada só para pagar isso é óbvio que eles nunca vão pagar e aumentar o endividamento de forma contínua e perpétua só vai criar uma mega bola de neve em algum momento o mundo vai ter que se deparar com esse calote norte-americano na minha leitura não vai haver um calote nominal oficial o que vai haver é uma inflação que é que vai para que passa a ser o novo normal e essa dívida vai ser carcomida via inflação vai ser uma espécie de calote via processo inflacionário na minha leitura é isso que vai acontecer porque os Estados Unidos não tem capacidade para pagar 31.4 trilhões com PIB de de 20 trilhões ou seja é bizarro que tá acontecendo e a Turquia vai às urnas desse domingo e uma eventual derrota de Erdogan provocaria alívio no ocidente e muita inquietude em Moscou líderes e líderes europeus ficariam encantados em ter uma Turquia de mais fácil trato do que a Turquia de Erdogan vamos ver como isso vai se desdobrar porque vai ter influência direta na guerra da Ucrânia já que a Turquia faz um uma ponte entre o Ocidente e o Kremlin ele o Erdogan tem bom trânsito com o Putin também tem um trânsito relativamente fácil com o Ocidente é um verdadeiro camaleão mas o Ocidente na verdade não gosta muito dessa da maleabilidade com que ele trata Moscou o fato é que a Turquia tá lá está colada na Rússia e não pode também tratar uma potência nuclear com muita hostilidade o bicho é um camaleão e a startup que promete levar seres humanos num tubo de vácuo a mais de 800 km por hora a Hyperloop fechou um acordo com o governo italiano eles vão fazer um criar um protótipo e promover a o o transporte num trecho de 40 km entre Pádua e Veneza a Hyperloop é promete investir dando certo essa esse protótipo promete investir 800 milhões de euros num trecho maior enfim eles estão em em cooperação com uma uma operadora regional de rodovias a Venetian motorway na Itália é eles tentaram fazer criar um trecho maior nos Estados Unidos mas os órgãos de segurança exigiram mais testes na Itália os testes foram bem-sucedidos e agora eles vão promover o transporte de seres humanos nesse tubo de vácuo em que o sujeito entra nessa cápsula que parece um um trenzinho fantasma e entra num tubo de vácuo que é capaz de transportar pessoas a mais de 800 km por hora o Elon Musk tem uma startup parecida mas até agora não saiu do papel daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais do copo trade e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo abaixo e quem quiser também é ter acesso a esse indicador o dia 9 future é só assinar o clube ouro que eu disponibilizo o acesso é via trade envio é só disponibilizar o nome de usuário que eu disponibilizo ele antecipa e prognostica os 50 candles subsequentes aqui no 5 minutos e dá um cria um farol muito interessante para quem opera futuros de forma alavancada daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até